Chica Xavier nasceu em Salvador, na Quinta da Barra, hoje Barra Avenida, em 22 de janeiro de 1932. Começou a trabalhar com apenas 14 anos de idade, na imprensa oficial do Estado da Bahia, como aprendiz de encadernadora. Em 1953 mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou teatro três anos mais tarde, em 25 de setembro de 1956. Chica estreava no Teatro Municipal, com a peça Orfeu da Conceição, ao lado de vários atores. Chica fazia o papel da Dama Negra, que simbolizava a morte. E se apresentava declamando versos de Vinícius de Moraes e Dançando ao Som de Atabaques. Em 1962, Chica estreou no cinema, no filme Assalto ao Trem Pagador, 1962, dirigido por Roberto Farias. Trabalhou em diversas produções da Rede Globo, em 1973 Chica estreou oficialmente na TV, na novela, Os Ossos do Barão. Em alguns registros consta que ela esteve em 69 novela, A Cabana do Pai Tomás. Desde então foram mais de 50 personagens só em televisão com destaque para assim a moça dança indês. Renascer, Pátria Minha, Cara e Coroa, Força de um Desejo e a minissérie Tenda dos Milagres, onde deu vida à mãe de Santo Magé Baçã. Em 1999, ela lançou o livro Chica Xavier Canta Sua Prosa, prefaciado pelo grande amigo Miguel Falabella e ilustrada por sua filha, Isabela D. Ochoce. Ainda em 1999, foi uma das homenageadas do enredo Quatro Damas Negras da Escola de Samba Lins Imperial, que desfilou na Sapucaí pelo Grupo B do Carnaval Carioca. Ela desfilou na Última Alegoria junto. As demais homenageadas. Em 2006, Chica comemorou dois aniversários importantes dos 50 anos de carreira e as bordas de ouro dela e seu marido, o também ator Clementino Quellet. Em 2010, recebeu o Troféu Palmares e o então Ministério da Cultura, por sua contribuição às artes e a cultura afro-brasileira. Em 2011, ganhou o Centro Cultural Atriz Chica Xavier no Projeto Social no Palco da Vida. Em 2013, Tereza Monteiro publicou sua biografia Chica Xavier Mãe do Brasil. Chica foi homenageada pelo Acadêmicos do Cubango no Carnaval de 2020, com o enredo O Amor Preto cura Chica Xavier, a Mãe Baiana do Brasil. Morreu em 8 de agosto de 2020 no Rio de Janeiro, aos 88 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. Deixou muita saudade.